Alain durante conversa no BBB19, foto, reprodução, globo, após relacionamento com Hannah na casa do BBB19, Alain disse que não pretende ter um namoro tão fácil do lado de fora do confinamento. BBB19, após eliminação, Alain se surpreende com o sucesso, eu não tinha ideia que eu era favorita aqui fora, durante conversa. Na varanda com Rodrigo e Rizia, na tarde desta quinta-feira, 28, o brother falou sobre seus planos sentimentais para o futuro. Depois que sair daqui não vou namorar tão fácil, disparou ele. Rizia, que ouviu a declaração dele, tirou suas conclusões, ou tu não vai querer ou vai morar logo com a pessoa. Alain concordou com a segunda opção, e a sister continuou, se dirigindo a Rodrigo. BBB19, Elana se revolta após eliminação e dispara, me senti abandonada, porque ele está num nível de carência que você não tem noção. Viver em casa com a mãe é uma coisa, e viver com a pessoa que vai estar apaixonada nele depois de meses de confinamento é outra coisa, disse ela. Hanna não gostou do comportamento de Alain. Hanna se relacionou com Alain no BBB19, foto, reprodução, globo, enquanto isso fora da casa, Hanna já detonou. O comportamento de Alain, que teve clima de romance com Carolina no BBB19 na festa-prensa, no último dia 13, no reality da Globo. Carolina e Alain, que já estavam próximos, trocaram declarações carinhosas e ficaram bem juntinhos. Do lado de fora, Hanna não gostou nada do comportamento do rapaz. Eu acho que ele está perdendo a mão, disparou ela em conversa com o site oficial do programa. Tem uma coisa chamada responsabilidade afetiva, que é uma responsabilidade de afeto pela pessoa. Você não tem compromisso, nada fixo, mas você tem que ter uma consideração, declarou a ex-BBB, que apontou Alain como culpado pela situação. As pessoas ficam suavizando, mas não dá porque ele tem culpa. Ele não é um menino inocente que caiu nas garras de uma mulher. Ele é uma pessoa que sabe muito bem o que está acontecendo ali. Foi assim no início comigo também. Ele flertava sem querer flertar, criticou Hanna. BBB19, Bêbadas, Rizia e Gabriela, mostram as garras, e arma um plano maligno contra Brothers'a. A ex-BBB ainda disse que não tem como culpar Carolina, pois a Baiana está solteira. Mesmo assim, fez uma ressalva, existe uma coisa chamada sororidade que as pessoas falam muito. Que eu deveria ter, mas em nenhum momento a vi ter sororidade comigo. Respeitar que tem outra mulher também é importante e não é só quando é sua amiga. De olho no BBB19, Hanna também não gostou de uma declaração de Alain dizendo que era cafajeste, e fugia de relacionamento durante. Conversa com Rodrigo na casa, não gosto desse estilo de homem que sente atração por qualquer mulher que vê pela frente. Ele pode fazer o que quiser, mas não me atrai esse tipo de comportamento, como ele mesmo já lhe descreveu, cafajeste. Eu tenho nojo disso. Decepcionada com a troca de carinho entre Alain e Carolina, a ex-sister declarou, acho que toda vez que vejo que morre uma fada dentro de mim. Cada vez mais, a imagem do Alain que conheci fica borrada para mim. Siga o TVFOC ou no Instagram e fique por dentro de tudo, clique, toque aqui. E aí